Quando cheguei na casa dele, estranhei que o portão estivesse ainda aberto, pois a tarde o fronteiriça já avançava. E ao descer do carro, ali ao pé da escada, vi um bilhete onde estava escrito, estou no quarto. Uma mensagem bem no estilo dele, breve, descarnada pelo cálculo, escrita ainda com intenção um forjado garrancho escolar. A porta do quarto se encontrava escancarada, o que poderia parecer mais um sinal redundante, quase ostensivo, de que ele estava à minha espera. Embora o expediente servisse antes para me lembrar que eu, mesmo atrasada, sempre viria. Incapaz de recusar as recompensas da visita. E eu, de fato, subia até o patamar no alto, me detendo ali. Um instante, mas logo entrando no quarto. Minha cela, segundo um comentário seco que ele fez um dia, misturando nesse estoicismo coisas monásticas e mundanas. Olhando vagamente a luz tranquila de uma vela, deitado de lado, ele dormia. Não era a primeira vez que ele fingia esse sonho de mim, nem seria a primeira vez que me prestaria os seus caprichos. Pois fui tomada, de repente, por uma virulenta vertigem de ternura, tão súbita e insuspeitada, que mal continha o ímpeto de me abrir inteira e prematura, para receber de volta aquele enorme feto. Música 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 Música